Eu, particularmente, acredito que nada deva ser sagrado. O politicamente correto é um vírus que destrói o humor, as pessoas não conseguem mais fazer brincadeiras com as diferenças. Religião, raça, país, time de futebol, partido político, hoje em dia tudo é levado muito a sério. E eu entendo os coreanos terem ficado putos, e eu agradeço a eles por terem ficado putos, porque só assim nós ficamos sabendo das fofocas da Sony, Marvel e do Homem-Aranha. Depois de todo o Awe por trás da entrevista, eu tinha que assisti-lo, até pra fazer esse vídeo, um material quente pra gente discutir, e eu corri pra pagar os 6 dólares que custa no YouTube. Está disponível no YouTube e no Google Play americano, parece que no da Xbox também, e eu tenho um VPN instalado na minha rede que permite que eu veja conteúdo estrangeiro aqui em casa, e eu paguei os 6 dólares pra assistir. O filme A Entrevista é um filme do James Franco e do Seth Rogen. Bom, é o típico humor que eles estão acostumados a fazer, dessa vez com um pouquinho menos de macunha envolvida. Todo mundo já sabe da história, são dois jornalistas que vão entrevistar o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e eles são convidados pela CIA pra assassinar o cara, blá 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 blá. A verdade é que o trailer é melhor que o filme, que é tipo um filme do Gordo Magro se eles tentassem matar o Hitler, ou na verdade seria algo mais próximo de que se um debilóide tentassem matar o Bin Laden. O James Franco força um pouquinho a barra pra tentar ser engraçado, é nítido isso, e o Seth Rogen é o Seth Rogen de sempre, já que ele não tem a menor ideia do que seja atuado. A Entrevista é um filme que vale pra aqueles momentos em que você quer desligar o cérebro e se divertir sem esperar que seu cérebro escorra pelos ouvintes. O filme É o Fim, que eles lançaram no final do ano passado, mostra o fim do mundo de uma maneira porra louca, é muito melhor e mais criativo que a entrevista. Fica a dica, se você ainda não viu É o Fim, veja! Pelo menos a entrevista não é ruim de doer como Quero Matar Meu Chefe 2, que eu desisti de ver com 20 minutos de filme. Assista a entrevista quando puder, não tem nada de genial, não é a melhor comédia do mundo, mas também não é a pior coisa do mundo. Vale pela curiosidade por trair do filme. Cutucar com um varacuta, um ditador que tem bombas atômicas nas mãos, foi uma boa ideia? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por Nerds Para Nerds. Você curtiu este vídeo? Você curte o canal do Nerd Rabugento? Então inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook e seja o meu patrão. Mas este canal só vai crescer mesmo quando os vídeos começarem a atingir um público ainda maior. E eu conto com a ajuda de vocês para isso. Joguem no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, no Viber, faz corrente de e-mail, fala para os amigos, parentes, conte até para o tiozinho da padaria, aluga um carro de som para o Nerd Rabugento. Espalha, ajuda a espalhar estes vídeos. Curtam os vídeos, inscrevam-se no canal, sejam patrões e o mais importante, espalhem os vídeos. Só assim o canal do Nerd Rabugento vai crescer cada dia a mais. Tchau. 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 Tchau.